Belmonte Amaraí, faz um pedacinho aí. Qual é a música que o senhor mais gosta de cantar, de todas? Mesmo que o senhor já tenha repetido, qual é? De todas? Tem que escolher uma. Do senhor, lógico. Ah, ah, do meu... Da, 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 que a gente criou? Não, uma música que o senhor gosta. Qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer uma. É, pensa numa. Saudade de Minha Terra, não. É, Saudade de Minha Terra, faz essa. Vou lá. Faz um pedacinho. É. 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 Não me adianta viver nas cidades, se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Maurício. Bom demais. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Não me adianta viver nas cidades, se a felicidade não me acompanhar.